Olá, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui na Record News, muito boa noite pra você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Estamos começando Conexão ND desta noite de sexta-feira. E sexta-feira é bom pra falar de coisa boa, coisa leve, feirinha, quem aí em casa que curte uma feirinha, uma feirinha de artesanato, aliás não é uma feirinha, é uma feira, uma feira que já tá completando quatro anos, já mobilizou 700 mulheres, pelo menos 700 mulheres, né? E que foi idealizada por vocês. Duas mulheres lindas, a Cris e a Ana. A Cris de Erestim Gaúcha, a Ana de Seara, Santa Catarina. E eu tô muito feliz de receber vocês aqui nessa noite. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigada. Obrigada, Evolete. Obrigada pelo convite. Quatro anos da Fato a Fêmea ou Fame? Fato a Fêmea. A gente fala Fato a Fêmea, né? Vocês abrasileiraram a união de duas palavras, uma em italiano e uma em francês. Isso mesmo. A gente fala Fato a Fêmea, né? Não é a pronúncia em francês, mas é como a gente se sente mais à vontade e o público também se sente mais à vontade, né? Afinal, estamos aqui no Brasil, a gente fala assim, então... E hoje todo mundo já conhece como Fato mesmo, já até ficou um apelido, assim, né? Um apelido carinhoso e que é um apelido que tem tudo a ver com o que vocês querem fazer. Fato é feito, né? Sim. É feito por mulheres, é feito para mulheres e para homens e para crianças e para todo mundo, mas tem no pano de fundo dessa criação de vocês a questão do empoderamento feminino, da igualdade de gênero. Porque as mulheres ganham muito menos do que os homens e muitas mulheres buscam no empreendedorismo, no artesanato, completar renda, né? Sim, começou por isso, né? A gente... Tínhamos marcas, né? Tanto eu quanto a Cris e... Então, a gente percebia que precisava de um espaço, né? De mais lugar para a gente poder ter visibilidade, expor as nossas criações, enfim. E aí foi que surgiu a Fato, né? E aí com a ideia de também empoderar e dar espaço para todas essas outras mulheres, para essas amigas que também tinham marcas, que também tinham suas criações, suas ideias empreitadas aí e também estavam tendo dificuldade. Isso quatro anos atrás. Quatro anos atrás, né? Foi em setembro, dia 9 de setembro de 2018, que a gente reuniu, assim, 13 amigas. Isso aqui em Florianópolis. Foi em Florianópolis, aham. E como a gente estava falando, foi cedido um espaço para a gente, uma garagem, um estacionamento de uma confeitaria. E a gente se reuniu e fez um dia todo voltado para manualidades, né? Para produtos feitos à mão mesmo por mulheres. E aí foi muito bacana. A partir desse dia, foi uma procura muito grande, assim, para participar desse movimento junto com a gente. Então, nessa primeira edição, vocês tinham 13 pessoas? 13, aham. De lá para cá, 700. De lá para cá, 700 inscritas. A gente já teve edição com mais de 60, né? Em um dia só. Agora, as edições são mais ou menos 30 expositoras por dia, mas varia bastante também de acordo com o local que a gente está e o espaço físico, né? Quantas a gente consegue comportar. Gente, convidei elas porque na semana passada, no último final de semana, elas realizaram a edição de número 20. E agora, em outubro, elas vão realizar a próxima edição. Já tem até data, né? Já temos data. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho, porque primeiro eu quero entender melhor quem são essas duas empreendedoras. E queria já dividir com vocês o videozinho. Eu vou começar pelas imagens, porque eu vou colocar as fotos da edição do final de semana passado. Por favor, produção, vamos colocar as fotos. Olha só, essas fotos foram feitas no Armazém Rita Maria, no último final de semana. Edição de número 20 da Fato à Feme, essa feira de rua que está mobilizando essa mulherada toda que tem muita criatividade. E aí, a última edição, antes dessa, essa foi a última de número 20. Isso. A edição anterior também foi aí? Também foi no Rita Maria? Foi, foi lá no Armazém Rita Maria. E também com que número de participantes? Lá a gente faz em dois dias, no sábado e domingo. Então, são 30 por dia. Então, totaliza 60 marcas. Sempre assim, nessas últimas edições. Nessas últimas foram assim. Tá, essas são as fotos e a gente tem o videozinho também. Vou pedir para a produção, para a gente colocar o vídeo dessa edição, que foi a penúltima então, né? Isso, a 19. Vamos ver como é que foi, vamos rodar? Tá aí, ó. Tchau. 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 essa oportunidade de estar com os produtos ali visíveis para o público. É, a conexão, né? A conexão, eu acho que... Ai, adorei isso, não, falem de novo, falem de novo. Conexão, o nome do programa é a conexão. Eu acho que isso é o que é um pilar muito grande da FATO mesmo, é conectar público, conectar mulheres que têm uma potência muito grande dos seus produtos, né? Acho que tu viu pelas fotos e pela curadoria, que são produtos e marcas lindas, assim, que são maduras, que desenvolvem a cerâmica, a moda, é uma coisa muito grande, muito abrangente mesmo. E conecta, então a FATO conecta todas essas potências com o público, com pessoas que talvez não conheceriam, que não teriam acesso, ou elas mesmo, né, que não teriam uma loja, oportunidade de estar num shopping, nem combina, né? Você fala da pandemia, Ana, como é que foi na pandemia? A pandemia foi, nossa, no início foi aquele baque, né, aquele susto, porque a FATO é considerada um evento, né, como um show, digamos assim, então a gente não poderia estar realizando realmente, né? Um movimento cultural, né? A gente não podia fazer, né? Tava proibido e óbvio, tinha que estar mesmo, né? A gente entende da importância também de ter sido assim. A gente começou, no início lá da pandemia, a gente inventou tudo que foi coisa, né? Pra não deixar o projeto morrer nesse período de dois anos, né? Então, no início a gente fez um box de dia das mães, então a gente selecionou algumas expositoras, e aí a pessoa fazia o pedido, poderia escolher o que ia dentro do box, e aí a gente ou enviava direto pra mãe da pessoa, com cartão, né? Ou então a pessoa podia retirar pra entregar pra mãe, essa foi a primeira da pandemia. Depois a gente fez duas edições de feira virtual, né? Virtual, aham. Aí com os produtos das expositoras à venda numa loja virtual, no e-commerce, né? Aí também a gente teve lives. A gente tentou dar um jeito pela internet, assim, né? Tipo, pelo movimento. Porque desde que a gente começou o programa, a gente tá falando dessa coisa da conexão, né? De estar na feira. Eu amo uma feirinha. Onde eu sei que tem uma feirinha, eu vou atrás. Porque você quer estar lá, porque você quer sentir o calor da feira. Ao vivo. Você quer pegar o produto. Conversar com a pessoa que fez. Comer o brigadeiro feito artesanal. Tudo isso. E aí fazer isso online, virtualmente, foi muito complicado mesmo. Tanto que o e-commerce e a loja virtual, eles não rodaram tão bem como a gente imaginou. Aí, nesse caminho... Depois foi a melhor parte da pandemia. Foi a melhor parte. Quando tava até finalizando, quando chegou a vacina em setembro, a gente começou a ter uma ideia. Por que a gente não faz, então, uma feira itinerante, né? Vamos tentar estar em lugares, fazer uma pop-up star. Não sei se tu já conhece. Que é uma loja que ela vai estar lá por três dias, dois dias, e depois ela some. E aí, a gente... Ah, podia ser itinerante, né? Do nada apareceu um truck pra gente. Um carrinho, tipo um trailer. Como do nada? Fala sério. Ah, as conexões das mulheres, assim, sabe? Não foi uma coisa que a gente buscou, né? Por isso que a Cris fala do nada, né? Foi uma coisa que a gente tava imaginando como é que poderia fazer, qual seria o próximo passo na pandemia pra não deixar morrer. E aí, uma das expositoras que tava participando com a gente nas lojas virtuais, tinha um trailer, né? Um truck. É. E aí, nisso, a gente tinha conversado, na noite anterior. Vamos fazer isso. Vamos procurar lugares e vamos levar a fato... Fazer itinerante, dar volta à ilha. Uma versão menor, algo que pudesse ser realizado, né? Na pandemia com as restrições. Que pudesse estar em contato, pudesse conectar com o público. Isso, com as restrições que a gente tinha de pandemia, né? De não poder ter o aglomero, né? Aquela questão de ter muita gente no mesmo local, uso de máscara, pessoas vacinadas, enfim, tudo aquilo. E aí, a Bruna... Aí, a Bruna ligou, mandou uma mensagem. Ai, Cris, eu tenho um truck, ele tá parado aqui em casa e eu acho que vocês poderiam fazer uma revolução com eles. E aí, eu falei... Bruna, a gente falou sobre isso ontem. A gente precisa ver esse truck. Bom, ele virou um todo cor-de-rosa, com 25 marcas autorais e artesanais dentro dele. E aí, a gente deu a volta à ilha mesmo, com o truck, com 25 marcas. Ele ficou lindo, né, amiga? A gente fez esse projeto de setembro a dezembro, foi a nossa ideia. Porque aí, a previsão era que realmente a pandemia... Que pudesse voltar ao normal e fazer os nossos eventos na rua. E aí, possibilitar que as expositoras estivessem junto. Porque no truck era só a gente, né? Então, a gente tinha uma equipe e a gente vendia por essas 25 marcas, assim. Ah, as marcas não iam, obviamente. Não tinha espaço pra isso. Era uma loja colaborativa, né? Como tem por aí algumas, né? Então, a gente tinha 25 marcas lá dentro, né? Tinha alguns produtos de cada marca. E aí, era eu, a Cris e uma terceira pessoa, que é a Jess, que faz parte da nossa equipe também. E aí, ficávamos nesses lugares, né? E foram em torno de 15 lugares. É, a gente deu volta à ilha. A gente começou no Galeria, lá no Novo Campeche. Que é uma delícia aquele espaço. Maravilhoso. E foi o primeiro que abriu as portas, né? Uma amiga nossa também. Essas mulheres hoje na ilha estão tomando uma proporção, assim, e dando espaço muito grande, né? Então, a Amanda abriu o espaço do Galeria pra gente, que foi onde começou, assim. Depois a gente passou pelo Garden também, Novo Campeche. A gente foi até o Capilax, a gente foi lá no Continente. Foram quatro meses e praticamente todos os finais de semana, nesses quatro meses, a gente teve paradas. Eu acho que foram, tiveram dois finais de semana, de setembro a dezembro, que a gente não teve parado o truque. Então, foi, assim, uma loucurinha. E aí, Maricela, eu e a Ana tá carregando o truque no braço, assim. A equipe, a gente levou a fato por um bom tempo, realmente, assim, com a nossa força. É a atividade principal de vocês? Sim, hoje é. Ou vocês têm outras atividades pra trabalhar, de renda, ou vocês realmente estão... Hoje é. Hoje é? Hoje é. Hoje é. A gente, na verdade, eu sempre empreendi, né? Eu sou mãe, então, acho que, como tu tava falando... Então, vamos lá, vou aproveitar o gancho. Quem é você? Vamos aproveitar. Quem é a Cris? A Cris é mãe, né? Eu tenho um filho de nove anos, sou terapeuta holística. Hoje, na verdade, empreendedora e fundadora da Fata, assim, hoje eu me vejo mais como uma produtora mesmo, uma produtora desse sonho de vida, assim. Mas, como a gente tava falando, pras mulheres, eu acho que é quase 80% das mulheres brasileiras, empreender é um caminho muito fácil, porque eu tinha essa facilidade de estar com o meu filho em casa, então eu comecei a empreender já com o Yuri Pequeno. E aí, quando eu vim pra Floripa, aí eu já tava empreendendo numa marca de chás e encontrei a Ana, me conectei com ela e aí, nisso, a gente percebeu, nossa, quantas mulheres vivem do empreendedorismo, né? A gente precisa trazer visibilidade pra isso também. Então, a gente começou a pensar nisso como um meio de fomentar a economia mesmo, local e feminina, assim, né? E isso foi lá, quatro anos atrás, quando vocês se conheceram? Isso, quatro anos atrás, quando a gente se conheceu. E aí, o teu trabalho com terapia e o teu trabalho do chá foi ficando menor? Foi desacelerando, porque, né, todas as demandas familiares e aí todas as demandas que a Fata hoje tem, né, porque a gente tá com vários caminhos, várias oportunidades surgindo, e aí hoje a gente tá focando mesmo só em deixar a Fata bem... Só em construir tudo. Ana, já que eu perguntei quem é a Cris, eu tenho que perguntar quem é a Ana. Certo. Eu sou a Ana, tenho 31 anos, eu sou formada em arquitetura, gosto bastante dessa parte de design, de arquitetura, de tudo que é ligado à estética, então pra mim é muito legal estar na feira, porque as coisas bonitas me chamam, não posso negar. E toda essa parte, né, de layout é a Ana que faz, assim, desse cuidado nosso, assim, sabe? Porque a gente tem um cuidado muito grande, e aí essa, eu acho que é uma característica muito forte da Ana mesmo, assim, sabe? Ver essa beleza, estética, por isso que a nossa feira... É linda. Não, gente, é linda, a gente mostrou nas imagens, ela é linda, eu só tô imaginando o que que vem pela frente. É, a gente também. Olha, tem muitas coisas agora, né? Não, calma. O que eu te conto? Não, não, você vai contar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, porque aí o que que a gente fez? Nesse primeiro bloco aqui eu entendi um pouco quem são vocês, a gente contou um pouquinho da história desses quatro anos, a gente mostrou as duas últimas edições, mas eu já sei que tem muita coisa que vem pela frente, essas duas não param de pensar, de projetar, de prospectar, então nós vamos pra um intervalo rapidinho, e aí no próximo bloco a gente dedica, então, pros próximos projetos, pros próximas edições, porque já tem edição agora, dia 8 de outubro. Já tem. E aí, com certeza, já tem mulher em casa, isso eu não tenho a menor dúvida, pensando assim, poxa, quem sabe eu posso colocar esse meu trabalho de tricô, esse meu trabalho de bordado, tem muita gente fazendo isso, que aliás, eu acho o máximo. Quem sabe eu posso colocar na feira, e aí a gente vai também dar o passo a passo pra quem quer participar desse momento tão bacana. É um minutinho só, não sai daí não, até já. Tchau. Tchau. Tá aí, gente, que delícia, né? Sexta-feira à noite, você tá pensando que isso vai acontecer esse final de semana? Ana, não, calma. Aconteceu, no último final de semana, no Armazém Rita Maria, essa é a Fato Afeme, que é uma feira de rua que já tá completando 4 anos, 20 edições, 700 mulheres conectadas, e no primeiro bloco do nosso Conexão ND de hoje, que recebe a Ana e a Cris, as fundadoras, as organizadoras, as curadoras, a gente contou a história de como essa feira surgiu. E agora, meninas, eu quero que vocês contem o que vem pela frente, porque eu já sei que até o final do ano tem várias edições previstas, né? Próxima dia 8? Tem. Próximo é uma edição especial, então não é uma feira como a gente faz na rua, como foram essas também que a gente mostrou aqui. É uma pop-up store, que é mais similar ao trunk, né, que a gente falou antes, então é uma loja colaborativa, e a gente vai estar dentro de um festival de música, que é o Festival Arvo, que é um festival de música brasileira, que acontece lá no sul da ilha, que são nossos parceiros, inclusive a gente está muito feliz com esse convite e de poder estar dentro do festival. É. Depois... E aí a gente vai montar uma loja linda lá também. O festival é dia 8. Dia 8. E vocês estarão... É um dia só? É um dia só. Ai, gente, não dá pra ficar mais, não? Monto uma loja e a gente monta no mesmo dia. Ai, gente, mas por que não pode ficar mais? Porque o festival tem a duração de um dia mesmo. E que dia que é dia 8 de outubro da semana? Sábado. E aí todo o line-up está bem legal também, mas eu acho que o mais importante nesse momento é que vai ter uma loja da FAT lá, nosso primeiro festival. O importante é vocês estarem realizando a conexão, não é isso? E trazendo... De artesanato, de mulheres... Isso, a visibilidade para tantas mulheres aqui que geram essa economia local para a cidade também e trazem... Ah, todo esse poder que é trabalhar com as mãos, né? Eu acho que isso é muito massa, assim. Então, o próximo vai ser no Arvo. Depois a gente tem 15 e 16, o final de semana. De outubro também. De outubro. Aí, super convidada para comemorar lá com a gente, então. Escolhei teu presente. E depois a gente faz, em novembro, o Festival Social Good também, que é uma experiência muito legal de inovação, né, amiga? De projetos sociais. Consciência de dados também, né? A gente recebeu esse convite para estar dentro do festival. Isso. Também vai ser a primeira vez que a gente vai estar no Social Good. Depois tem feira na rua de novo. É. E mais? A gente tem feira todo mês agora, até final do ano, né? Então, outubro, novembro e dezembro temos feiras. Aí, outubro também temos o Arvo. Novembro também temos o Social Good. E tem alguns outros convites ainda que não estão 100% fechados. Mas, para quem quiser saber, pode acompanhar no nosso Instagram, que a gente vai atualizando as próximas datas. Com certeza, quem está em casa agora, nos acompanhando, está pensando assim, como eu faço parte... Dessa rede. Dessa conexão. Eu adorei essa conexão. É porque combinou muito. Nossa, muito. A primeira vez que você falou conexão, eu falei, ela está no lugar certo. Está conectada. Como é que essas pessoas se conectam com vocês? Como é que é a curadoria dos produtos? Qual é o passo a passo para fazer parte desse projeto? Hoje, a gente se nomeia como uma feira criativa mesmo, né? Uma feira que potencializa as manualidades e o feito à mão. Então, a nossa curadoria é feita pelo Instagram mesmo, por enquanto. Esse é o nosso maior canal. Então, quem quiser encontrar a Fato, tem que ir no nosso Instagram. e lá tem um link com todas as nossas datas. Então, você pode se inscrever tanto para outubro, quanto já para a edição de Natal, de dezembro. Ah, vai ter uma edição especial de Natal. Sim, dezembro é especial de Natal. Mas aí os produtos, vocês vão pensar em produtos mais voltados para... A gente direciona as expositoras, né? Para que elas produzam também coisas voltadas para o Natal. Então, provavelmente, vão ter... Em outras edições de Natal, que nesses quatro anos, vocês já fizeram Natais. Foi diferente? Então, a gente teve uma edição de Natal que foi no Pátio Milano, que foi uma loja também. A gente ficou quatro dias no Pátio Milano e aí foi a nossa curadoria de Natal. A gente cuidou do que a gente gostaria que tivesse lá. Essa, acho que é a nossa diferença de curadoria. Depende dos espaços. Onde a gente vai estar, a gente coloca marcas que conversam mais com o local, né? Tipo, se a gente está na rua, a gente consegue colocar mais expositoras. Quando a gente está em um local fechado, a gente tem um limite de exposição. Qual foi a maior feira? Foram 60... Acho que foi na Ercílio Luz, né? Na Ercílio Luz. A gente fazia muita feira na Avenida Ercílio Luz, né? Por um bom tempo a gente fez. Agora a gente não tem feito mais tanto lá, mas pretendemos voltar. A gente gosta muito de estar na rua. E aí foi essa, acho que 60, 70 mulheres, né? Foi entre 60 e 70. E vocês percebem dores semelhantes, dificuldades semelhantes? Com certeza. A gente já fez algumas entrevistas, tanto para o Truck, quanto para outros projetos, que inclusive a gente está ainda se encaminhando. Em algum momento a gente quer ter uma loja colaborativa, esperamos que isso aconteça logo. O espaço físico, o fato, né? É, então a gente faz entrevista com elas para entender como é que seria bom e o que pode melhorar para elas, quais são as necessidades. Então a gente percebe, eu acho que elas querem, as nossas empreendedoras, apesar de serem empreendedoras, são empreendedoras manuais. Então elas gostam de fazer o manual. Não sabem administrar, não sabem gestão. É, é difícil administrar, é difícil fazer o marketing. O marketing é muita coisa, né? Que envolve. É eu-preendedora, você faz tudo. Você faz o marketing, eu-preendedora. Eu-presas. Tudo. Você faz a gestão da tua marca inteira. Então ela produz, ela faz o marketing, ela faz as fotos, ela faz a venda, ela monta stand, ela desmonta stand, ela cuida de filho, ela... É tudo isso. Então acho que essas são as dores e a empatia que a gente tem uma com a outra, assim. Eu acho que a nossa comunicação, principalmente com elas, é muito de entender, de saber como que é a vida real, assim. E vocês provavelmente facilitam esse caminho para elas, né? Sim. Porque na hora que você é o famoso, juntos somos mais fortes. Aliás, vocês têm um slogan que eu amo. Mais fortes. Mais fortes juntas. Sim, a gente tem tatuado, inclusive. Eu tenho aqui no braço e a gente tem na perna. Dá para mostrar, Val? A gente ganhou, foi na segunda edição, né? Aí, ó. Ah, olha que bacana. Mais fortes juntas. Bacana. E aí? É isso, eu acho que é trazer esse empoderamento mesmo, né? Tu entender que, talvez, se eu trabalho sozinha no meu ateliê, talvez eu não consiga estar num espaço como, sei lá, o armazém, como o Pátio Milano, ou até na rua, porque tu não pode chegar lá e botar a sua barraquinha. Mas a Fato FM tem a condição de abrir esse caminho. E rola muita coisa, né, na feira. É o networking, é a parceria, as collabs. Muitas marcas... As amizades que surgem. As amizades. Muitas marcas se conhecem na Fato e fazem parcerias. Ah, se eu faço um bordado, aí eu bordo as camisetas. Sabe? Começa a acontecer collabs das próprias... Conexões. Conexões. Das próprias empreendedoras, assim. É muito... Ah, e é incrível. Eu fico sempre muito emocionada, assim. Depois das feiras, a gente tem um grupo lá, onde a gente comunica, faz toda a comunicação, assim, da feira. Mas vem umas mensagens que são muito profundas, assim, que mostra que o trabalho que a gente tá fazendo é de um empoderamento muito grande mesmo, assim. É verdadeiro, sabe? É, e pra além da venda, né? Claro que a venda é muito importante e é o que a gente quer, o que todas as expositoras querem e a gente entende, sabe, e é óbvia a importância disso. Mas além disso, é esse fortalecimento mesmo de uma da outra, né? De entender que as dificuldades são as mesmas, de entender que não é possível, a gente juntas consegue, eu te ajudo, tu me ajuda um pouquinho. É muito isso. O ambiente que se torna a feira é muito... A vibe. É muito agradável, gente. É a vibe. Produção, coloca de novo as imagens pra gente dar gostinho. Pra quem tá em carregos. Você passa sorrindo. Enquanto a gente vai falando aqui, deixa o videozinho no ar. Você passa sorrindo. Ai, eu quero ver a tua banca. Tem alguém que tá com vocês desde o início? Algum expositor que tá desde os quatro anos? Tem, a Dio. A Dio, que a gente já chama de Dio porque a gente é amigas, né? Quatro anos, mas é Giovanna Acessórios. O nome da marca leva o nome dela, né? Tem algumas marcas também que começaram com a gente, mas se estruturaram muito fortemente, assim. Então, hoje tem ateliê, trabalham por si. A Ana da Dori. A Ana da Dori. As meninas da cerâmica, que eu acho que também começaram. A Nadine da Notelier faz... Acho que a última vez que a Nadine veio foi na Ercília, em março, né? Mas é isso, cada uma vai... E aí, olha, as imagens não mentem. É tudo muito bem feito, tudo muito cuidado, tudo muito... Olha aí, que coisa linda. E aí, começa o dia às 11 da manhã e quando tu vê já é 6 da tarde, tá todo mundo sorrindo e com aquela satisfação de poder ser a gestora... Olha, mais fortes juntas, o bordado que marca o trabalho de vocês. Muito bom. E alguma chance de um dia sair de Florianópolis, se alguém tá nos vendo em outro local do estado e tá pensando, poxa, por que elas não vêm pra cá? Ah, vocês já pensaram nisso? A gente gostaria de ter mais expositoras do interior do estado, né? Tipo, chegar mais, porque o que a gente tem são locais e muitas expositoras vêm do Paraná pra expor aqui na FATO. E a gente teve um convite também pra fazer uma feira lá em Curitiba. Esse ano a gente não conseguiu estruturar isso, mas temos essa vontade, assim. E pro interior eu acho que seria muito interessante, né? A gente tem... Então, isso seria possível. Se alguém tá nos acompanhando aqui, que é de uma outra cidade, que tem facilidade de buscar um espaço, se procurar vocês. Eu já tô antecipando aí, você que tá em casa pensando nisso. Não é porque não, né? Conectando as cidades. Quem sabe, por que não sair daqui, aproveitar a Serra. A Serra Catarinense tá tão bacana, né? Tanta coisa acontecendo. Aí já vem a minha cabeça de consumidora. Você tá numa feirinha dessa, tem um vinho, tem umas vinícolas. A gente tem vinícolas maravilhosas. Aquele foguinho de chão, né? Foguinho de... Não, por que não, né? Bem agradável. Por que não? Belíssimo. Não, a gente tá super aberta. Se alguém tiver esse convite, é só... Porque, como tu falou, né? A gente não para. Vem o convite, não. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Vocês estão vivendo. Tem um lado que a gente... Tem um lado gostoso da brincadeira, da conexão. Mas pra vocês é negócio, é business, né? É nosso trabalho. É nosso trabalho, sim. Vocês vivem disso. Vocês precisam de dinheiro pra pagar as contas. Claro, também. Então, não pode perder tempo. Nem oportunidades, né? Nem oportunidades, sim. Bom, então vamos lá. Vamos recapitular. Gente, seguinte. Quatro anos de feira, 20 edições, 700 mulheres conectadas. E agora, daqui pra frente, a próxima edição, dia 8. Vamos relembrar o convite. Cris, por favor. Relembra, convida quem tá em casa pra participar. Dia 8. Ah, pra participar, então. Isso. Vamos lá. Pelo nosso Instagram, tem um link na nossa bio e tem todas as curadorias. Você pode se inscrever de setembro a dezembro já. Setembro não, porque... Já foi. Já foi, né? Já foi. De outubro a dezembro. E outubro até a gente tem ainda algumas vagas. Vai acontecer a nossa próxima edição. E aí vai ser uma loja colaborativa dentro do Arvo Festival. No dia 8 de outubro. Tá. E depois disso, vamos relembrar. Depois disso, temos 15 e 16 de outubro, que a gente ainda tá sem local. Local tá... Ah, vocês não falaram. Tá a definir. A definir. Estamos definindo. Vocês naquela hora não falaram isso. Falaram quando a gente comentou da próxima? Acho que não que a gente focou mais no Arvo, né? Mas a gente tem o... Não, mas vamos colocar, porque às vezes, quem sabe, tem alguém também nos acompanhando que pode dizer, vem pra cá, faz aqui. Boa. Não é? Então esse é do dia aqui, esse do meu aniversário, não tem lugar ainda? Não tem local ainda. Ah, gente, quem é que vai me dar esse presente, dar um local pra elas? Porque pode ser em qualquer local, público. Pode ser em qualquer local. Sim, público e privado também, desde que tenha espaço, né? Que a gente consiga abrigar uma quantidade aí, vamos botar um mínimo de 30 por dia, né? Porque a gente tem bastante gente que quer expor. É uma demanda muito grande agora, sabe? Tipo, muitas pessoas estão... A gente tá com muita expositora nova. Na pandemia, muitas mulheres criaram as suas marcas. E elas estão fazendo as primeiras feiras, as primeiras experiências... Com vocês. Agora, hã. Tá, e depois então, recapitulando, essa do 15 e 16, atenção, ei, gente, quer que tem um lugar aí? Local, localzinho. Presente, presentinho. Presente. Depois, novembro, eu não tenho certeza do dia, mas é no fim de semana, da semana do dia 10, acho que é 12 ou 13. Mas já tem local esse. Também não? Isso, ainda não. Acho que esse a gente vai pro sul da ilha. Acho que vai... Temos um convite pro sul da ilha, ainda estamos em negociação, vamos ver o que vai acontecer. Esse é o bonito da fato, assim. A gente gosta de ser itinerante. Vocês vão onde pintar. A gente vai. A gente passou muito tempo fazendo sempre na Ercílio, né? Que é na Avenida Ercílio Luz, que é um lugar que o pessoal gosta muito de estar, assim. Mas eu acho que a gente tem que explorar lugares novos também e aproveitar esses lugares que abrem as portas pra gente também, né? Inclusive que a gente é muito grata, a gente adora estar em lugares novos e conectando novas pessoas, né? Conhecendo que essas novas pessoas conheçam as marcas que estão com a gente. Então, 15 e 16. 5 é o Social Good. 5 Social Good, que vai ser lá no SESC Cacupé. Esse já tá certinho. Esse já tá certo. Não foi anunciado ainda, a gente tá contando em primeira mão. Estamos dando em primeira mão. Vocês estão vendo em primeira mão. Só segredos. Árvore também era segredo. Não foi notícia divulgada ainda? Ainda não. Ai, que pena. Aí, depois, dezembro é no final de semana do dia 10. Que é a de Natal. De Natal. É. E a gente gostaria de... Olha aí, que bela dica pras compras de Natal. Nossa, sim. E encontra presentes, assim, ó, com alma mesmo. Com muita sensibilidade, né? Muito legal. Gente, a gente tá chegando no final. Eu queria que cada uma de vocês desse uma mensagem pras mulheres que nos acompanham. Pros homens também. Não precisa ficar preocupados, né? Que elas vão falar pras mulheres. Eles são bem-vindos, mano. Sempre bem-vindos. Muito bem-vindos. Mas pra quem tá pensando em empreender, pra quem tá empreendendo, que lições você já aprendeu, você trouxe pra sua vida a partir do empreendedorismo, a partir de tudo que você já viveu? Por favor, a câmera do Val, aqui é toda sua. Ah, eu queria dizer que a gente é muito mais forte do que a gente imagina e que tem o potencial de desenvolver o teu trabalho e organizar a tua vida financeira, a tua vida com a tua família, ser a gestora do teu lar, é muito contemplativa, assim, é muito especial, né? Poder ter a tua vida, ter a tua organização financeira pelas tuas mãos, assim, né? Pela tua conquista. E que é muito importante também ter pessoas junto contigo, mulheres principalmente, que te apoiem e que tenham essa rede de apoio. E acho que a FATO é uma rede de apoio muito grande pra quem tá começando. E estamos abertas, né? Essa acho que é a minha mensagem, assim, que a gente é realmente mais forte juntas. Essa marca de vocês é muito boa, mais forte juntas, né, Ana? Qual é a sua mensagem? Tudo que você já aprendeu, desde que você tinha lá a tua marca de lingerie, até encontrar com a Cris, até chegar agora em 20 edições, 700 mulheres, o que você aprendeu com tudo isso? O que você pode dividir com quem nos acompanha? Bom, eu acho que não desistir, né? Porque vão surgir imprevistos, vão surgir dificuldades. E é isso que a Cris falou, a gente é muito mais forte do que a gente imagina. Então, saiba traçar teus objetivos e ter objetivos realistas que tu pode alcançar. e não desanimar, né? Não desanimar, porque como na vida empreender é uma montanha russa, vai ter dia que vai estar legal, vai ter dia que tu vai querer desistir. O que foi falado na última edição? Que empreender é saltar de um avião sem paraquedas? Enquanto constrói o avião. Enquanto constrói o avião, porque é muito o teu objetivo de vida e você não sabe o que vai acontecer. Você se joga. Você se joga. E você vai aprendendo, aprendendo, aprendendo a moldar aquilo. E acontece, né? Que coisa boa. Meninas, obrigada por incrível que pareça estar terminando. Um papo muito gostoso. Eu vou encerrar como eu comecei. Eu amo feirinha. Cada lugar que eu vou no mundo, eu antes de conhecer o local, eu já, de chegar no local, eu já faço um mapa ali de o que tem de feirinha de rua, de feirinha de antiguidade. Antiguidade, porque além de ter produtos belíssimos, tem a conexão com pessoas diferentes, com culturas diferentes. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, parabéns pelos quatro anos, pelas vinte edições. Contem com a gente aqui, quando vocês souberem mais informações sobre onde serão, quando as pessoas ajudarem vocês aí oferecendo o local, me avisem que a gente divulga no nosso CC no ar também, para que as pessoas saibam onde encontrar vocês. E para fechar rapidinho, quem é que vai dar de novo o Instagram? Quem de vocês quer dizer? Onde acham vocês, Cris? Fato FM, é o nosso Instagram. É isso. Dois T's e dois M's. Fato FM. Dois T's e dois M's, é procura ali. Lá tem todas as informações, fotos das últimas edições e ainda como essa equipe tão grande, eu e a Ana, a gente que vai responder as mensagens e conversar com as pessoas. Porque é isso que eu gostei daquela tua brincadeira com a palavra de empreendedora, como é que é? Eu-prendedora. Eu-prendedora, é isso aí. Crisiana, obrigada, viu? Sucesso para vocês. Obrigada. A gente espera, né? Na próxima edição. Na próxima eu estarei com certeza. Dia 8, né? De parabéns. Ah, não. De parabéns é dia 15. Dia 15. Calma que a gente não sabe onde é que vai ser. Então quando a gente souber, a gente já vira aqui. Aí a gente convida. Perfeito. Beijo no coração de vocês. Obrigada. Obrigada pelo convite. É assim que a gente vai encerrando o nosso encontro de hoje. Espero que vocês aí em casa tenham curtido. Você que é empreendedora, é empreendedor também pode? Homem empreendedor também pode? Só mulheres. Ah, é só... Mais importante, eu não tinha perguntado. É só mulheres mesmo. É para homens e para mulheres, mas para empreender tem que ser mulher. Então você, mulher empreendedora, está aí com a sua peça linda, não sabe o que fazer, não sabe como divulgar, procura pelas meninas, tá? É isso. Mais uma vez, muito obrigada. Boa sexta-feira, bom final de sexta-feira, bom final de semana. Para você também aproveita o seu final de semana. E toda sexta-feira eu faço um convite para que venham nos acompanhar. na segunda-feira cedinho, seis e meia da manhã no SC Noir. Vou estar lá esperando por vocês, eu e minha equipe. Beijo no coração, lindo final de semana e até segunda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho